Hoje é dia de E2. O Repórter E2 fez Refresh esta semana. No manual de instruções vais aprender a fazer um portfólio. O GOSTE explora o universo dos vídeos virais e traz-te aqueles que mais te fazem rir. O Sem Fronteiras continua a dar voltas ao mundo. O destino do próximo programa é Trieste. E Pedro Varela, aluno de Publicidade e Marketing na Escola Superior de Comunicação Social, é o convidado do Panorâmica desta semana. Não percas o Imperdível, hoje à noite, na RTP2.